Pessoal, muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na área de exame, percurso de Carrefour de Belpro Rojo. A baliza que eu considero mais difícil aqui. E vou fazer um vídeo aqui de simulado aqui com o meu aluno Caio aqui. Beleza, Caio? Fazer um vídeo aqui. Estou passando o pessoal, já está ciente, né? Prova agora sexta-feira. Vou mostrar o seu desempenho para os alunos. Pessoal entender como você está. Posso contar a sua situação aqui? Pode. Pessoal, ele reprovou na primeira prova. Vocês vão ver como é que o Caio está. Simplesmente ele reprovou porque ficou nervoso, né, Caio? Nervoso, ele bateu e no dia da prova ele acabou trazendo familiares, né? Não foi, Caio? É, tem que estar sempre parado. E isso pesou um pouquinho na aprovação dele. Que quando ele viu a família dele olhando para ele, ele ficou mais nervoso ainda. Para vocês terem uma ideia, o carro dele estava certo dentro da vaga. Ele cismou que estava torto, entortou o carro, né? Acabou entortando o carro dele que estava correto na baliza. Então, hoje a gente está aqui de novo pegando firme aí para ele passar e vamos mostrar o desempenho dele aí. Tá, pessoal? Eu já dou uma dica aí. Se vocês têm alguém em casa que vai deixar vocês mais nervosos na prova, não tragam, pessoal. Tragam pessoas que vocês vão ver que vai dar apoio, né, Caio? Dar segurança. Isso traz mais confiança. Isso. Se for para ver que vai trazer, né, aumentar o nervosismo de vocês na prova, trazer alguém, familiares, amigos, não tragam. Depois vocês vão lá e dão notícia. Senão, pessoal, acaba prejudicando mais ainda o aluno. Foi o que aconteceu com o Caio. Então, vamos mostrar o desempenho dele aqui. Beleza, Caio? Então, vai lá, Caio. Pode começar. Deu certo, pessoal. Passou a primeira, liberou o fio de mão, andou para fora. Eu vou me empreender a marcação de ponto não, pessoal. Marcou a primeira ali, ó. No canto da porta de trás, jogou o volante. Jogou a ré, olhou para fora. Agora vai marcar a terceira aqui no cantinho. Para o banco. Fez a marcação, pessoal. Está desfazendo o volante. Seta desarmou. Confirmou novamente e olhou de novo. Agora, essa parte aqui eu considero muito importante, que é onde o aluno vai perceber que vai entrar certo. Vamos ver o desempenho dele aqui agora, pessoal. O banco de vista. Parou certinho a distância. E agora ele vai acertar só a frente do carro. O examinador vai ver. O volante todo olhou. Se o carro vai alinhar. A gente alinha de primeira, está vendo, pessoal? Observem que o retrovisor já ficou certinho. Só acertar a direção. Anto morto e freio de mão. Certinho, caiu. Beleza, certinho. Só atirar, tá? Agora não tem tempo. Nesse momento não desliga o carro, pessoal. E o Caio estava fazendo baliza em 1 minuto e 30, tá, pessoal? A média dele é essa. Vou o volante para a direita. Vou dar um rézinho. Certo, a marcha que eu mandei para fora, para ir certinho. Olha o banco de vista dele, como é que está bom. Está vendo? Jogou o volante. Vou observar ele olhando ali. Parou, jogou. Fora. Marcar a baliza da ponta no meio da porta. Observem, pessoal, que ele é um bom aluno. Mas ele trouxe família para a prova e, infelizmente, criou mais expectativa para ele. Aumentou o nervosismo dele. Olhou de novo. Seta para a esquerda certinho. É difícil. Até a gente perder um aluno assim bom na prova, entendeu? A gente já conta com a aprovação dele, mas eu também não entendi nada. Mas, realmente, o nervosismo existe. Pode ver que ele é um aluno bom. O ponto morto, o freio de mão acertou. E a gente vai fazer o percurso aqui agora, pessoal. Pessoal, dando continuidade aqui no vídeo. O Caio está na primeira baliza da frente. Isso aqui que a gente fez. Então, não tem carro na frente. Eu sempre explico que não precisa jogar o volante para sair. A gente costuma jogar, né, Caio? Que é a primeira baliza. Mas, se você der na prova também, não vai tirar ponto, não, tá, pessoal? Só que a seta vai desarmar. Então, não vi de necessidade. Mas a seta, independente de ter carro na frente ou não, ele vai ter que ligar. Né, Caio? Isso aí eu sempre falo para os alunos. E eu vou mostrar aqui como está o desempenho dele aqui no percurso do Carrefour. Vamos lá. Deu a seta, passou a primeira, liberou o freio de mão. Olhou, pessoal. Vamos sair, ó. Tirou o pé da embreagem. Passou para a segunda. A seta dele acabou desarmando e ele deu a seta, tá, pessoal? Para a esquerda. Observem aqui, ó. Entrou de segunda. Essa baga é da grade. Não precisa olhar para a direita. Acelerou. Ó, fundou a embreagem. Trocou para a terceira. Acima de 20, pessoal. Aqui, ó. É isso, Caio? Nessa árvore aqui da esquerda, ó. A gente já tem as referências. Ó, ligou a seta para a esquerda. Caio, só vou fazer uma observação aqui, tá? Você fundou a embreagem muito antes do acusamento. Não pode. Tá. Freio. Deixa chegar mais depois da embreagem. Então, fundou a embreagem muito antes. O examinador, ele pode tirar dois pontos aqui. A embreagem é quando está chegando. Não muito antes, nem muito perto. Entendeu? Ó, trocou a primeira, olhou. Ó, o ferro chegou no corpo dele. Jogou o volante todo. Já tirou o pé da embreagem. Eu dou essa dica também. Que é assim que joga o volante todo. Tira o pé da embreagem para ele não falar que está descansando. Vamos esperar o alinhamento do carro. Alinhando, ó. Trocou para a segunda. Aceleramos um pouquinho. Trocou para a terceira. Deu a seta na árvore que passou ali, pessoal. A gente reduz aqui, ó. Nesse bueiro aqui, ó. A gente já divide o meio do carro nesse bueiro. A gente tem várias referências aqui, tá? Já está com seta e de segunda. Tem que reduzir para segunda, pessoal. Por causa da curva. Está jogando o volante na curva com calma, ó. Vamos parar ali atrás daquele carro. Se tiver o carro parado no final da prova, tem que parar. Ele já deu a seta para a direita ali. Usou o freio, embreagem, freio. Deixou o carro parar, ó. E vai estacionar. O ponto morto, freio de mão e desligar a seta. Pessoal, aqui, ó. Perfeito, cara. Só uma observação que eu vou fazer. Provavelmente, ele ia te tirar dois pontos ali, naquele momento, que você usou a embreagem muito antes da parada, do cruzamento. Tu vai no freio devagarzinho, diminuindo a velocidade, deixando cair. Mais próximo que você afunda a embreagem, para não fundar muito antes. Tem examenador que tira ponto. Então, é bom a gente finalizar o aluno. Fora isso, você foi super tranquilo. E vamos continuar aí para você arrebentar. Seria, no meu ponto de vista aqui, só dois pontos aqui perdidos mesmo. No total, né? Da baliza do percurso, mas passaria na prova. Beleza? Habilitado agora, hein? E vamos arrebentar na prova aí, para a gente mostrar a foto para o pessoal aí, lá na comunidade lá. Pessoal, desde já, já peço para vocês que não estão inscritos no canal, se inscreve. Pessoal, ativa tudo aí, as notificações, para a gente, quando a gente colocar um vídeo, você receber, indica para os amigos, conhecidos, para estar ajudando. Então, sucesso a todos e até o próximo vídeo. Valeu, Caio. Obrigadão. Obrigado.